Grande mar de areia Será que eu vou conseguir? Definitivamente aconteceu alguma coisa. Eita ferro! Eu tenho que matar esse bicho? Opa, o que é que tem ali? Ah, não posso chegar muito perto não, entendi. Olha, tem um negócio para lutear, hein? Ué, mas eu dou o dano nele e ele volta a ter poder? Caraca! Eu acho que eu não estou tirando ou quase nada dele. Ainda bem que minha flecha está infinita, né? Eu acho que eu consigo matar, mas... Sem munição. Tá bom, acho que aqui eu pego mais. Não? É, se eu ficar rodando aqui eu pego mais munição. Aqui, beleza. Acho que eu já tenho o suficiente. É, a mira está automática. Deu mole. Pode falar o que você quiser aí, amigo. Você está tomando, eu não. É, defendeu com o braço. Ah, defendeu com o braço. Ah, eu defendeu com o braço. Eu tenho certeza que ele vai apelar depois. Ah, eu tenho certeza que ele vai apelar depois. Ah, ele só defende. Só tem um momento que ele defende. Eu estou sem uma missão? Ah, vamos ver se eu consigo, né? Opa, tem pra cá, ó. Tá dando mole, hein? Eu consigo aguentar, é tranquilo. É só não ficar tão próximo assim. Quando está brilhando, toma mais dano. Acabou minha munição. Acabou minha munição. Sério? Caraca, isso aqui vai demorar um século. É galera, não vai dar não. Era só para saber mesmo. Eu vou ficar aqui até... Não, eu tenho que vir aqui. Eu com certeza vou vir. Só que eu vou vir quando eu tiver mais poder, né? Digamos assim. Não, não vou reiniciar nada. Você é doido? Eu quero a distância desse vagabundo aí. Vamos lá, vamos sumir daqui. Ah, eu posso passar por ele, né? Mas voltar pra cá, de jeito nenhum. Ah tá, que eu já tô na outra. Ó, aqui ele pede nível 36, velho. Ela não deveria nem ter vindo pra cá. Mas como eu já estou aqui... Vamos lá. Sobe. Vamos reto aqui, pra gente continuar explorando o mapa. Ah, eu tô de nível 9. Quando eu tiver de nível 36 a 40, com certeza eu vou conseguir... Uma flechada minha vai destruir o Anubis. Claro que uma não, né? Mas enfim. Vamos dar uma explorada. É, não é só deserto não. Tem muita coisa aqui ainda. Se o ar... Voltamos. Pra nossa região. Tem uma árvore aqui. De vez em quando você sai um pouquinho do... Do caminho só pra ver. Deixa eu ver se aquilo ali é o lugar que eu já tinha ido. É. É o lugar que eu já tinha ido. Vamos voltar pro caminho. Aquilo ali foi a primeira das doze, né? É, círculos de pedra. Do Egito. Eu já encontrei dois. Cada região vai ter um, eu acho. Ou pode ser que uma região tenha dois, não sei. É porque eu já fui em duas regiões diferentes e em cada um eu já encontrei um. Vamos lá. Explorando. De vez em quando é bom usar a águia. Mas quando não tem nada, nem pra um lado, nem pro outro... Aquilo ali da esquerda eu já explorei, né? Já fui lá. Ali é a cidade, né? De Siwa. O que que foi? Pareceu que ele tinha visto alguma coisa de interessante. Rapaz, só camelo mesmo pra aguentar, né? Ali eu já fui, não já? Calma aí, deixa eu chegar mais perto. Ali tem meio que um oásis. O que é isso? É uma chama no meio do deserto? É uma miragem, velho. Que massa! Eu não sabia que tinha, não. Ah tá, se ele fica muito tempo cavalgando, aí rola miragem, né? Caraca! Que doido! É realista o negócio, hein? Ali naquele monte de pedra eu já fui. Inclusive, deixa eu só conferir. É, já fui aqui mesmo. Chegando lá eu vou vir pra cá, ó. Óbvio já tá cansado já. É, foi daqui onde eu comecei o jogo, né? É bom você tá nos locais mais altos que você tem uma visão privilegiada de tudo que tá ao seu redor. Ali também eu já fui. Já achei o que tinha pra achar. Deixa eu ver agora. Agora eu quero vir pra cá. Aqui dá pra ver tranquilo que não tem muita coisa. Se eu sair das montanhas pra lá, eu tô saindo da região segura. Por enquanto, eu tenho que me manter aqui. O ideal seria eu sair daqui de nível 10, né? Porque ele manda eu ir na próxima missão. Só que a próxima missão... Dá uma procurada aqui, né? Só que a próxima missão ela perde nível 10, né? Tem outras árvores ali. Árvores sozinhas assim? É interessante você dar uma olhada. É, eu acho que dá pra subir ali aquela montanha com camelo. Não dá? Ó, tem meio que uma estradinha aqui, né? Vai que eu encontro algum comboio. Aí já era. Tudo que eles tiverem vai ser meu. Ó, até que o camelo tá subindo de boa. É, só ali que eu acho que vai ser problema. É, entendi. Pode descer, pode descer. Isso. É problema pro camelo, mas pra gente que escala montanha não é problema não. Caraca. Deixa eu ver o negócio. Nós estamos ali. Montanha altíssima. É, pelo menos a gente escala montanha pra poder ter uma visão mais privilegiada. Caraca, o bicho tá penando pra subir. Aí estamos fazendo a exploração, galera. Por enquanto aqui é a exploração. Tem que tomar cuidado na hora de cair, né? Isso. Ali dá pra ir de boa. Tem que ver se tem alguma coisa escondida no mapa. Ah, com certeza vou querer dar uma olhada nas pirâmides. Só que o problema é que o território lá é brabo. Os caras lá não dão mole não. Não, eu não preciso voltar tudo andando não, porque eu posso fazer viagem rápida. Mas que o увелич Kino praio não tem uma olhada na janela. É a filha dos anos. Não, eu acho muito... Mas...